Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Tá base, será? Bangaram Ficharam o sniper cego Tá aqui a HE Pô, mostra esse cara aí, tá ligado? mostra esse cara aí O cara nem espera nem nada E vai e sai rushando assim Opa Na hora que ela flechar lá Ele flechou, filho da puta Como é a bomba? Vamo ver Passe aqui Passe aqui pra tu ver Se não ganhar facada Ficou 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 E aí 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 Eu vou passar aqui que ver 10 anos que eu passo aqui Quer ver? Ó Sniper inimigo na fase Nego B1 30 segundos Não tem esse que me pega curta distância Não tem esse não Onde é nosso pai? Ah É uma filha da puta Eu que ia defusar a parada Tá ligado? Não dá Não pode E aí 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 Ele era a boot Ele era a boot Movimentação de boot Tego, hein? Tego, hein? Alguém me dá uma K, pelo amor de deus? Ah, que não deu. Então rapaziada, por que não vai ter mais sorteio? Porque tipo assim, sorteio foi uma coisa espontânea na minha cabeça, tá ligado? Não pensei direito. E aí o que acontece, cara? Sorteio? Ninguém me pediu pra fazer sorteio. Eu simplesmente tive uma ideia na cabeça. Ah, vou fazer um sorteio pros caras lá do canal, tá ligado? Simplesmente foi isso, cara. Aí eu acho que não rola mais fazer sorteio sem ninguém me pedir, tá ligado? Se tiver um número de pessoas que queira realmente sorteio. Não é simplesmente chegar e falar, ah, eu vou fazer um sorteio de tal coisa. Vou botar pros inscritos. Por aqui, aqui sorteio, tá ligado? Isso é, não, não. Mas pra quem nunca fez, é diferente, tá ligado? Uma parada nova. Então, vai ter uma enquete aqui em cima do vídeo aqui, ó. Se vocês querem sorteio ou se não, entendeu? Vocês entram aí e cliquem se não quer ou se ainda quer o sorteio. Se quer ou tá sorteando a conta estilo. Beleza. Positivo. Não pode esperar. Eu odeio esperar, cara. Maluco, doidão. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Foi três? Falei. 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 Não, tem que se empolgar, Sniper, tem que se empolgar, opa, cheio da puta, ele arroba lá não, saí de Sniper, quer um varadinho pai, quer um varadinho, quer outro varadinho, não filhote, não faz isso cara, não tá, não tá cagar aí não velho, abadão, tá maluco velho, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui, certo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de botar na enquete, beleza, então é isso, valeu, falou e é nóis.